Me diz o que é que eu faço pra você acreditar A vontade que eu tenho é cruzar os sete mares à procura de um lugar A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço, Elisa Clívia morreu junto com o namorado de maneira trágica em um acidente de carro Elisa iria fazer o primeiro show à noite da carreira solo no estado de Segipe O acidente que matou Elisa, ex-vocalista de Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço O acidente que matou seu noivo e marido Os dois se amavam tanto que eles estavam de mãos dadas dentro do veículo Espere e não vá Veja agora o último vídeo da cantora Elisa Clívia A cantora tinha dado entrevista a uma televisão pública do estado de Segipe Quatro horas antes do acidente Em seguida ela iria para a TV Atalaia dar uma entrevista Só que no trajeto um acidente fatal tirou sua vida e do seu esposo Elisa, você começou na verdade, também tem uma história com o Cavaleiros do Forró Mas começou muito antes, né? E parece que o seu pai também já... Era sanfoneiro Com certeza, comecei com ele, né? Cantando Forros em Pé de Serra Depois comecei a ganhar um dinheirinho cantando Seresta, né? Aí depois fui para uma cidade chamada Monteiro Cantar numa banda chamada Laços de Amor E em seguida fui para Cavaleiros do Forró no ano de 2003 Passou quanto tempo ainda no Cavaleiros do Forró? Passei dez anos e meio, é uma história, né? Aí depois fui para Cavaleiros de Aço e agora minha carreira solo Vamos cantar uma música que foi um grande sucesso Vamos lá, que com certeza a galera conhece Você fez um brinquedo de amor pro meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Elisa Clívia Angelino Maranhão Mais conhecida como Elisa Clívia Nasceu no dia 14 de novembro de 1979 Em Livramento, Paraíba Elisa começou a sua carreira de cantor Influenciada pelo pai Que era sanfoneiro Na cidade de Monteiro, Paraíba Onde ingressou no grupo Big Banda, que depois mudou o nome Para Laços de Amor Em 2003, entrou para Cavaleiros do Forró Onde permaneceu por dez anos e meio Nesse período, participou da gravação De nove CDs e seis DVDs Aqui separamos pequenos trechos De alguns sucessos que ficaram Imortalizados na sua voz Você fez um brinquedo de amor Com o meu sentimento Diz o que é que eu faço pra você acreditar A vontade que eu tenho É cruzar o setinário Alô, eu também tava pensando em nó Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é louco E sabe que esse amor é proibido Nunca me deixe sozinha Meu rei, meu senhor Leio um livro, passo horas a ver Eu não sei se tá dando pra entender E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais Foi aquela vaquejada Que a sua atitude me deixou indignada Com medo de amar Não quero mais sentir dor Em 2013, foi anunciado o seu desligamento da banda Cavaleiros do Forró Junto com Jailson Santos Com quem foi casada até 2016 Em março de 2013, Elisa e Jailson anunciaram seu retorno aos palcos Dessa vez no forró Cavalo de Aço Onde permaneceu durante cinco anos Ao lado de Marcelo Jubão e Neto Araújo Em 2017, a cantora anunciou seu desligamento da banda Cavalo de Aço Para investir em sua carreira solo Onde projetou a gravação do seu CD e DVD intitulado Elisa 20 Anos Infelizmente, Elisa morreu na tarde do dia 16 de junho de 2017 Aos 37 anos de idade Após um acidente automobilístico no centro de Aracaju, Seigipe O veículo em que ela se encontrava se colidiu com o ônibus Além de Elisa e do motorista, estavam no carro o namorado Sérgio Ramos da Silva Também morto no acidente, um músico e o empresário da cantora Elisa havia acabado de sair da gravação de um programa de TV Elisa foi sepultada no dia 18 de junho no Cemitério da Saudade Em Livramento, cidade do Cariri Paraibano, onde ela nasceu Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Em 14 de novembro de 2017, foi inaugurado na cidade de Livramento, no estado da Paraíba O memorial Elisa Clívia O local reúne figurinos de shows e objetos pessoais da cantora Elisa Clívia com certeza escreveu seu nome na história da música brasileira E para sempre será lembrada E para sempre será lembrada E para sempre será lembrada E para sempre será lembrada